Tempo doido, como a gente viu agora, horas quenta, horas fria, tempo seco, tempo úmido. E aí, quem tem sinusite? Como vive? Já te adianto que não vive muito bem não, porque eu tenho. Agora, o que a gente pode fazer pra evitar e o que é sinusite? A gente vai saber com o doutor Cícero Matsuyama, que é otorrinolaringologista. Seja bem-vindo. Tudo bem? Bem, você é tudo bom? Bem, nunca vi tão frio, né, assim, em novembro. Não é? Um tempo doido? É, choveu, não, feriado. Choveu todos os dias, eu vim embora da praia segunda-feira, mas tá lá, fechei a estrada porque o pessoal desistiu e acabou subindo. Eu vim de Visconde, Mauá, domingo à tarde. Nossa, lá, serrinha. E aí, como é que tá a serra lá? Tá asfaltada ou não? Uma chuva, não, tá. Mas o resto, uma chuva danada. É que é perto da parque da Itatiaia lá, né? É, então. E aí a gente fala, puxa, se tá muito seco o tempo, quem tem sinusite sofre. Se ficar muito úmido, sofre também. O que que acontece com o corpo da gente pra que a gente tenha sinusite, doutor Cícero? Na verdade, é assim. A sinusite é uma inflamação que acontece nas cavidades aqui do rosto e depende basicamente de uma obstrução nasal. Então, aquilo que te causar o nariz entupido, causa o acúmulo de secreção e essa secreção infecta. Causa uma infecção e você acaba tendo sintomas. E aí você pode ter os seios da face? Isso, tudo com secreção, causando bastante incômodo na face. Aquela secreção nasal, por vezes, começa branca, vai pro amarelo, depois esverdeado, com muita tosse e tal. E acaba incomodando a pessoa, dormindo mal e assim vai. Bom, vamos saber hoje, mitos e verdades da sinusite. Também, claro que você pode e deve mandar suas perguntas. Vamos começar com o primeiro. Sinusite não tem cura. Não, sinusite tem cura. Tem cura, né? Porque assim, se imaginar, por exemplo, os antibióticos. Eles foram inventados, principalmente na Segunda Guerra Mundial. Quer dizer que todo mundo, antes da Segunda Guerra, todo mundo tinha sinusite. Porque pelo menos uma vez na vida, a pessoa ia ter sinusite. Mas não, obviamente, se muito bem tratada, a pessoa resolve o problema. Mas se por acaso a pessoa não tratar corretamente, se cronificar, realmente dá mais problema mais tarde. Mas sinusite tem cura. Tem cura, sim. Tem que tirar um pouquinho da ideia, viu, Cátia, que é mais importante. Que a pessoa que fala assim, ah, eu tive sinusite uma vez, eu sempre vou ter. Isso é mentira também. É igual dor de garganta. Você tem uma amidalite, você sempre vai ter. Não vai ter sempre, né? Mas se a gente tem sinusite, rinite, as outras ites, isso vai complicando um pouquinho, né? Então, e cada vez, às vezes, pelo uso de antibiótico, e às vezes os antibióticos são muito potentes, hoje a gente acaba usando cada vez mais. Por quê? A gente vai ter uma... Não, tem outras perguntas, vamos vir mais pra frente sobre isso, né? Mas é o que é mais importante, a gente tratar direitinho e tomar o remédio no tempo certo que o doutor passar. Não que você está bem, ah, já estou bem, não vou parar de tomar. Vou parar de tomar, né? Aí a outra crise vai ser bem pior. Verdade. A gripe pode evoluir pra sinusite? Pode. Pode? As infecções das vias aéreas superiores, 5% pode evoluir pra sinusite. Então, por isso que a gente trata muito bem a gripe. Hidratação, lavar muito bem o nariz com solução fisiológica, não abusar, não sair na friagem, não lavar o cabelo à noite, depois dormir molhado. Toda temperatura fria nessa parte do nosso corpo realmente aumenta a dor, tá? E aí piora a sinusite, né? Vamos ver mais uma? Vamos lá. Dor de cabeça é sinônimo de sinusite. Volto pro doutor Cícero falar se é uma verdade ou se é um mito. Agora, vira. Voltando com o doutor Cícero. Dor de cabeça é sinônimo de sinusite. Não, sinusite também pode causar dor de cabeça, mas não necessariamente toda dor de cabeça é sinusite. Vale a pena uma lembrança pra quem tá assistindo a gente. Um dos principais fatores da pessoa ter dor de cabeça é o problema da articulação, viu, Cátia? Sem saber. A pessoa tem aquele bruxismo que é arranjar os dentes e tal. E tem uma dor muito semelhante a sinusite, que é uma dor atrás do olho, às vezes dói a face, dói, chega a dor o ombro. E cada pessoa tem um limiar de dor diferente, né? Os orientais, que a gente fala que a gente tem um limiar de dor muito maior que os ocidentais, né? É. Agora nós estamos na terceira geração é a mesma coisa, mas o pessoal que veio... Tá emparelhando. É, mas realmente a dor, realmente a sinusite pode causar dor, mas não necessariamente toda dor de cabeça é por causa de sinusite. Vamos ver mais uma. Sinusite deve ser sempre tratada com antibióticos. Não necessariamente, assim, você sabe que a sinusite aguda bacteriana é autolimitada. O que que é isso? Autolimitada. Que ela pode ir embora sozinha, se curar sozinha, porque depende do seu, da sua vitalidade, né? De como você tá, sua imunidade. Se você lavar muito bem o nariz, tomar analgésico, se resguardar e tal, a infecção também foi embora. Se não existir seres humanos na face da terra, se fosse tudo por causa do antibiótico. É verdade. Porque o antibiótico foi inventado na década de 40, na Segunda Guerra Mundial, e nós tínhamos seres humanos. Então, assim, mas por que que o doutor passa muito antibiótico? Pra evitar complicação, Kátia. E quais são as complicações da sinusite? Ah, pode dar meningite, abdicência cerebral, pneumonia, por isso que a gente passa antibiótico, viu, Kátia? Pra acabar já, né? Porque, na verdade, se você for muito bem imune, se a sua defesa estiver bem, você lavando o nariz com soro, tomando analgésico, a infecção vai embora. Já vai, né? É. Agora. Só que a gente não pode arriscar. Por isso que muita gente chega no meu consultório, às vezes no hospital que a gente trabalha, no hospital sem, eu falo assim, doutor, mas o pessoal do Pronto Socorro passa muito antibiótico. Eu até falo assim, o colega que tá de plantão tem medo que você pode complicar em casa. E pode, né? E depois de seis horas, você pode entrar no séptico e morrer. Mas pode acontecer isso? Pode, por isso que o médico de plantão fica com medo das complicações. Por isso que ele passa um antibiótico. Gente, isso acontece com a gente, é 100%. Ah, então. A estatística concorda. Mas você sabe por quê? Então tem que fazer coisa certa. O médico do Pronto Socorro não te conhece, Kátia. É verdade. Ele só vê daquele sopetão, aquela consulta, duas, três horas de espera. Pode ter tanto problema, vamos aproveitar e evitar outros, né? É, exatamente. Por isso que eu falo pras mães, ele passou com medo das complicações que podem acontecer. E que acontecem, né, gente? É. Vamos ver mais um mito. A sinusite pode se tornar crônica. Então, uma das coisas que a gente passa antibiótico, porque acima de três meses com sintomas, com inflamações, a sinusite pode se tornar crônica. E aí o processo de tratamento é mais prolongado, sempre com especialistas e tal. Por isso que pode se tornar crônica, sim. Olha, tem muita pergunta chegando e muitas a gente já separou. Volta e a gente já responde com o doutor Cícero. Olha, Maristela, tomar chás, bebidas ou banhos quentes pode ajudar a aliviar os sintomas de sinusite? Sim, além do chá, por exemplo, e as bebidas, porque eles hidratam. Então, o fluido fica melhor as secreções e você consegue eliminá-los melhorando os sintomas, né? E o banho quente, sim, funciona como se fosse uma compressa quente, né, Cátia? Você sabe que o... É, então. O problema, assim, basicamente, processos nasais é temperaturas frias, que o principal nervo que enerva a face é o trigêmeo. O nervo trigêmeo é muito sensível a temperaturas frias. Por isso que quando tem dor de dente, você toma um sorvete, o que acontece? Ele acaba doendo. É, você come uma coisa mais quentinha, mais gostosa, porque ele faz uma compressinha quente. Então, sempre com banho, um banho quente, não pelando, você não tira toda a defesa da pele, acaba dando a coçadura e tal, mas um banho rápido, morno, é bem bacana. Agora, quando a temperatura está muito alta e, de repente, cai bastante, esse choque térmico também piora, assim, nos índios. Piora, por causa da congestão. O nariz congestiona, porque o ar que tem que entrar pelo seu nariz tem que ser aquecido, põe para o pulmão. E a sua temperatura está no seu sangue, Cátia. Então, o corpo lança a mão de vaso, aumento de vaso dentro do nariz, para aquecer o ar para o pulmão. E isso, aquecendo o ar, esse vaso aumentando, causa congestão. Ou seja, o nariz fica entupido. Entupindo o nariz, acumula o catarro, o catarro infecta mais. Então, o catarro não vai embora. Então, o nariz, para você estar muito bem na sinusite, você tem que estar respirando bem, por isso que tem as lavagens nasais com solução fisiológica. Você está respirando bem. Porque senão complica tudo, né? É, piora mais os sintomas, né? Acaba dormindo mal, tudo, né? Vamos ver mais uma. Luísa, é normal sentir o rosto queimar em uma crise de sinusite? Sinto uma queimação próxima ao nariz e na testa. Além de estar muito entupida. É, o queimar vai muito... Sente queimar? Normalmente é aperto, né? Aquele aperto, aquele desconforto... Parece que a gente chorou, né? A noite inteira, você faz assim, você parece um pouco inchado, né? É, aquele desconforto, como põe a cabeça para frente e tal, para frente, para baixo, você sente aquela pressão. Mas você sabe que dor, como você disse anteriormente, depende muito de pessoa para pessoa. Cada um reage de um jeito. A única coisa, o queimar, você precisa prestar atenção, ver se não é da articulação, termo mandibular, ou quando está associado a um processo alérgico. Se está coçando o céu da boca com a língua, aquela catarro na garganta, aquela irritação, pode ser um processo alérgico junto. E as vezes tem as duas coisas, né? Eu tenho o sinusite e tenho o rinite. Eles estão tirando as pastilhas todinhas do meu prédio para depois passar. E demora, né? Depois vem a segunda etapa, tal, limpeza. E aí você sente que o nariz vai ficando seco, coça a garganta. Coça o céu da boca, palíngua, da tosse seca. Não adianta. Então, quer dizer, e viver na cidade como São Paulo, toda poluída, isso vai complicando ainda mais, né? Sim, muito ruim. Não tem jeito. Vamos ver. E tem que a reforma demora, né, Cátia? Tem data para começar, mas para terminar, não. Então, eles falam, ah, demora dois meses. Acaba prorrogando para quatro meses, cinco meses. Ah, não. Foi lá para março, abril, né? É. Vamos ver mais uma? Paula, a sinusite pode causar mau hálito? Por que isso acontece? Então, isso principalmente nas crianças. São duas coisas, mau hálito, tá? Então, nas crianças, as mães notam que tem sinusite quando tem mau hálito e tosse noturna. Então, vale a dica para as mães, tá? Quando a sua criança está com tosse noturna por muito tempo, persistente, e tem o bafinho, a mãe fala, ô, doutor, meu filho está com um bafinho de manhã. E você fala de dor de garganta, né? Porque é um cheirinho diferente, né? É que dor de garganta, é isso, mas dor de garganta vem muito rápido, né? Dois, três dias, tá febre, dor de garganta, tá aquele cheirinho. Mas a sinusite é um negócio mais arrastado, três semanas, criança tossindo à noite, um pouco de catarro no nariz, é aquele mau hálito. E nos adultos também, pode dar uma... Porque tá engolindo aquele catarro. Porque a drenagem natural do nariz é pra trás. E é terrível, você sente escorrer. É, por isso que tá tóxido. E dá um enxô, depois, lá, gente. É, então, não gosto ruim também, né? Você acaba engolindo a secreção. Tem jeito, né? Por isso que acontece, por causa da drenagem natural da secreção. Vamos ver mais uma. A próxima, da Glauciane. Crianças pequenas de três anos de idade, podem ser diagnosticadas com sinusite? Voltando com o doutor Cícero, vamos ver com a Glauciane, ó. Crianças pequenas de três anos de idade, podem ser diagnosticadas com sinusite? Podem, já. Pode, né? Na verdade, a partir de dois anos, um ano e meio de idade... Tão pequenininhos, né? Mas, principalmente, dá história, viu, Cátia? Lembra que a gente falou já da secreção, da tosse noturna, do mau hálito? E o doutor, no exame, não dá pra... A gente coloca muito exame de imagem, que é tomografia, pra não expor essas crianças, né? Nesse tipo de exame. Porque uma das, por exemplo, tomografia, as crianças têm que ser anestesiadas. Muitas vezes elas não cooperam, se mexem. Então, a gente evita, realmente. Então, vai na história. E é aquele gosto ruim na boca que a gente comentou. E agora, dos pais também, né? Se os pais têm também? Então, a parte hereditária. Mas, no exame, é fácil. O doutor vai ver a garganta, vê aquela secreção descendo do nariz pra garganta. Aí, o doutor fala, tá com sinusite. Tem jeito, tem que tratar. Então, a única coisa, fica a dica. Se seu filho, sua filha, tem, acha que tem sinusite, mas tem muito mau cheiro numa narina. Só pode ser corpo estranho. Tá, Cátia? Ah, e criança tem mania de colocar feijão. E não é incomum, por exemplo, a gente pegar no hospital especializado, já passou com várias colegas pediatras, fala, tá com sinusite, toma antibiótico. Toma, toma sinusite. E aquela secreção de um lado só. Até que ele chega, fala, ah, doutor, tá com uma sinusite só de um lado só. Já tomou, mostra muitas receitas, fala, não. A gente olha e acha que pode ser corpo estranho. A gente vê, normalmente, aquelas espuminhas de travesseiro. Abriu o buraquinho. Ah, e pega e enfia no nariz? Ah, vai enfiando, vai enfiando. Só que não fala, faz no escondido. Aí tenta tirar sozinha, não come, deixa. Não consegue ficar. Aí que criança vai brincar, esquece, né? É verdade. Aí começa a infectar. E cheira mal, né? E parece sinusite. Dá mau hálito, fetidez. Só que é de um lado só. Às vezes tem criança que põe nos dois, tá? É. Mas, normalmente, é um lado só. Aí fica a dica, né? Fica a dica pra você ficar de olho, né? Três anos já consegue manipular a mãozinha. Aí tem aquele buraquinho no travesseiro, pega ali. É, tchum. A minha irmã, quando era pequena, colocou feijão. Mas aí é úmido, começa a brotar, começa a inchar, você percebe mais. Não, estraga, né? Então, tem mais uma dica que é importante. O que tem muita urgência, que às vezes precisa tirar sobre a anestesia geral, porque a criança não deixa, tal. É pilha de bateria de relógio, tá? Ou de aparelho auditivo. Ah, é? Então, isso ele dissolve e tem ácido, pode corroer lá dentro. Nossa, verdade. Então, a gente faz, assim, no mesmo dia, tal. Que muitas vezes o doutor espera o jejum pra poder anestesiar. Às vezes não é a anestesia geral. Faz uma máscara, faz a pessoa dormir pra ter a criança dormir. Mas pilha de relógio, por exemplo, mesmo no ouvido, é porque tem o ácido, pode corroer. Nossa, não é pra brincar. Então, fica a dica pro sinusite, pensa que sinusite pode ser um corpo estranho. É, e tomar cuidado, né, gente? Quando vai tirar essas coisas, joga num saquinho e vai lá e joga fora, não no lixo de casa. Aí explica pra criança, não pode pôr. Mas eu tenho que explicar. Entra por aqui, sai por aqui, às vezes. A gente tem que falar mil vezes. Fala mil vezes, explica, mas também deixa longe, porque sabe como é. Criança acima de 70 anos. É também, né? É verdade. Tem que falar sempre. Vamos ver mais uma? Rose, a história é grande. Tive sinusite e tratei com antibiótico. Porém, depois de 10 dias, os sintomas voltaram. Catarro amarelo esverdeado no nariz e na garganta. Dor, sensibilidade, inchaço no nariz e na testa. Só que eu não tenho febre. Já faz mais de um mês que estou assim e não melhoro. Pode ser sinusite crônica? Como tratar? Na verdade é assim, por exemplo, os antibióticos que a gente passa normalmente em algumas substâncias, a gente nunca trabalha com 100%, viu, Cátia? A gente trabalha com 95% ou 97%. Às vezes, aquele bactéria que ela pegou, aquele tipo de antibiótico que nós passamos não foi o suficiente. Às vezes, a gente precisa trocar por um outro tipo ou um melhor ou mais forte para a pessoa melhorar. Então, às vezes acontece, não seja crônico, mas, às vezes, associando uma outra medicação por algum tempo a mais, ela melhora. Já resolve, né? Muitas vezes, assim, mas por que 10 dias? Por que não é 7 dias? Existe um acontrolamento entre os médicos. Por que você toma um remédio para a infecção urinária, Cátia, é só 5 dias? Mas não depende de cada antibiótico? Isso, é perfeito, porque foi feito pesquisa para isso e para a sinusite vai uma dica. Se você melhorou depois de 4 dias, habitualmente, a gente passa mais 7 dias a mais na melhora dos sintomas. Se para antes, pode voltar os sintomas. Aí volta tudo, né? Então, por isso que dá 10 dias. Se for pensar bem, quando você começa a tomar antibiótico, normalmente no quarto dia você fica melhor. Se o antibiótico dá certinho, é 4 dias, você toma mais uma semana, dá os 10 dias. Mais ou menos isso. Então, Rose, volta no médico, aí ele vai trocar. Ele vai trocar o antibiótico, ou cuidados, né? Lavagem nasal, às vezes não precisa tomar outro antibiótico. É só algum cuidado local que você pode melhorar os sintomas. Tem que mudar, né? A última pergunta de hoje, vamos ver de quem é, da Lívia. Existe alguma maneira de prevenir o problema? É recomendado lavar o nariz com soro fisiológico todos os dias? Ah, sim, né? Acho que vale a pena. A pessoa que tem a chance de ter esse tipo de infecção, acho que vale a pena lavar sempre. Como os covos dos dentes. Lava de manhã e de noite. Fica a dica, pra você não deixar o soro fisiológico, não comprar frascos muito grandes, senão aquilo acumula, você fica... E deixar na geladeira causa desconforto, como a gente viu. Você tem que estar numa temperatura morninha, né? Exatamente, porque senão dá dor de cabeça. Funciona igual aquela pessoa que vem com calor, fora de casa, toma sorvete, que acontece? Dá dor de cabeça, né? Dá dor de cabeça na hora, né? Os americanos chamam de freezing, tem alguma coisa assim, alguma coisa de congelamento cerebral, alguma coisa assim, é brain freezing, alguma coisa assim. Aí, o que acontece? Então, quando você for fazer a lavagem nasal, não use, por exemplo, soro fisiológico, que você tira da geladeira e lave na hora. É, porque aí piora, né? Então, tente sempre comprar frascos pequenos, pra não ficar muito tempo aquela substância aberta, pra você poder lavar sempre. É uma boa, sempre lavar o nariz. E, gente, não se auto-medique. O soro, tudo bem, mas o resto... Ah, mas eu já tive isso mais dez vezes, o médico me deu outra vez esse antibiótico, ainda sobrou um pouquinho da vez passada, vou usar. De um da vizinha um pouquinho, da outra marca, é igualzinho, é marlinho, outro azul, mas, ah, se vira. Então, vá ao médico, que o que parece ser uma doença pode ser outra. E quando a gente se auto-medica, a gente corre o risco de depois dar uma camuflada nesses sintomas e nunca ter o diagnóstico certo. Então, vá ao médico sempre e siga a recomendação que ele te passar. Cinco dias, esses são cinco dias, dez dias são dez dias, siga direitinho. E se não resolveu, volta ao médico e aí continua o seu tratamento. Vou passar os contatos do Dr. Cícero. Tem o site que é o www.semahospital.com.br. E se você quiser sugerir algum tema da otorrinolaringologia, pode ficar à vontade. O Dr. Cícero retorna e a gente esclarece pra você. Obrigada, Cátia. Obrigada, mais uma vez. Fiquei super contente pelo seu livro. Parabéns. Obrigada, eles peram lá, hein, dia 24. Ah, não, você falou que ia me dar convite. Vou te mandar. Eu vou sim. Obrigada, viu, seu Céu? Só um... Pode falar, pessoal. Dez segundos. Está chegando o final do dia, né? Acho que talvez eu não venha já, está em cima da hora, né? Acabou o ano já. Praticamente, né? Só pra lembrar que o Hospital SEMA fica aberto 24 horas, mesmo no Natal, no Novo. Ah, isso é importante. Às vezes é difícil você achar um médico especialista, tanto dos olhos, como nariz, ouvido e garganta. E nós estamos abertos direto, tá? Então, você que tem dificuldade na Grande São Paulo, ou aqui na região de São Paulo mesmo, é que nós estamos abertos direto. É o tipo de coisa que a gente espera nunca precisar, mas se precisou, tem que saber onde pedir socorro, né? E principalmente na época das festas, é difícil achar um médico especialista. Lá no SEMA, nós estamos à disposição. Parabéns pelo trabalho. Obrigada.